O presidente Rodrigo Pacheco defendeu que se apure qualquer possibilidade de leniência e tolerância de quem quer que seja, que tenha contribuído com os golpistas durante os atos do dia 8, mesmo que sejam autoridades públicas, como o ministro do GSI, Gonçalves Dias. Em Londres, para um evento, Pacheco ressaltou não ter visto as imagens, mas defendeu a apuração. Ele apresentou o ministro, um atestado, para faltar uma sessão da Comissão de Segurança Pública hoje, a gente já falou sobre isso, era esperado e agora foi convocado, mesmo saindo do cargo, continua mantida a convocação para quarta-feira da semana que vem, quando ele deve sim comparecer à Comissão.